E aí galera, tudo bem? No vídeo dessa semana eu vou mostrar pra vocês como é que se cultiva Blueberry ou Mirtilo, como é conhecido no Brasil. Pra quem não me conhece, eu sou o Mário Matias e este aqui é o canal Minuto Horta. Se você nunca ouviu falar em Mirtilo ou Blueberry, não sabe o que está perdendo, aproveita, assiste esse vídeo, porque essa frutinha é considerada a fruta do futuro, principalmente porque ela não gera resíduos. Nós consumimos ela com casca e tudo, mas não é porque ela não gera lixo que ela é considerada uma fruta do futuro. Ela também é considerada uma fruta do futuro porque é a fruta mais rica em antioxidantes. E ela combate o colesterol, combate a diabetes e as doenças degenerativas. É uma super frutinha. Mas antes de você sair cultivando Mirtilo aí na sua casa, você vai precisar saber algumas coisas básicas a respeito dessa planta, pra que você possa ter sucesso no seu plantio. O Mirtilo é uma planta originária de várias regiões da Europa e também dos Estados Unidos. E é da família das Ericáceas. Se você não sabe qual é outra planta da família das Ericáceas, a Azaleia, por exemplo, é uma planta da mesma família do Mirtilo. O Mirtilo só passou a ser cultivado aqui no Brasil a partir da década de 80, mais precisamente no ano de 1983. E graças às modificações genéticas que fizeram nessa planta, atualmente existem espécies que podem sim ser cultivadas em altas temperaturas, que vão ser produtivas tanto quanto aquelas espécies que precisam de um clima mais frio. Então, se você for cultivar Mirtilo aí na sua casa, procure saber qual é a espécie indicada para a sua região. Infelizmente, as sementes de Blueberry são de difícil germinação. E geralmente o seu plantio é feito através de estaquias ou por mudas, como essa que eu tenho aqui em casa, e que você encontra facilmente em floras, floriculturas, gardens ou até mesmo pela internet. O local onde você for cultivar Mirtilo precisa ser ensolarado. Quanto mais sol essa planta pegar, mais produtiva ela será. O solo precisa ser aerado. Quanto mais oxigênio tiver no solo dessa planta, melhor será. E também precisa ser ácido. Com pH baixo, entre 4,5 e 5,5. E geralmente o cultivo de Mirtilo é feito em vasos. Justamente porque fica mais fácil de fazer esse preparo do solo e também para o bom desenvolvimento dessa planta. As irrigações precisam ser diárias, mantendo o solo sempre úmido. E em determinadas épocas do ano, como por exemplo, primavera e verão, eu indico que você regue o Mirtileiro até 3 vezes ao dia. As adubações devem ser feitas de 15 em 15 dias. E você pode utilizar os estercos curtidos. Principalmente nessa fase vegetativa, onde a planta produz apenas suas folhas e seus galhos. Mas se ela estiver na fase de floração ou frutificação, aí eu indico que você utilize a farinha de osso, que é rica em fósforo. E também faça um chá das cascas de banana, que é rico em potássio, para ajudar na frutificação dessa planta. Se você não sabe como é que se faz o chá das cascas de banana, fique tranquilo ou tranquila, porque no final desse vídeo, eu vou deixar um link para que você veja como é que se faz esse poderoso adubo caseiro. Bom, agora que você já sabe o básico a respeito do Mirtilo, eu vou mostrar para vocês como podemos cultivá-lo no vaso para dar aquele pulo do gato. E para o cultivo do Mirtilo, precisamos utilizar um vaso com no mínimo 25 litros para o bom desenvolvimento dessa planta. Este que eu tenho aqui em casa, ele já possui 33 litros. Mas se você tiver um vaso maior ainda, não tem problema nenhum, você pode cultivar o seu Mirtilo do mesmo jeito. Este vaso precisa ter furos e uma camada de drenagem, para que a água não fique acumulada por aqui. E para fazer a camada de drenagem, basta eu colocar no fundo deste vaso, um pouco da argila expandida e por cima da argila expandida, um pedaço da manta de bidim ou manta teixo, como também é conhecida. Feita a camada de drenagem, agora eu preciso fazer o preparo do solo. Lembram que eu disse que essa planta gosta de um solo ácido e bem aerado, com bastante presença de oxigênio. Sabendo disso, eu não vou utilizar no preparo deste vaso a terra, porque a terra com o passar do tempo, com as águas das regas e das chuvas, acaba compactando. E quando ela compacta, ela elimina a presença do oxigênio nela. E vai dificultar o desenvolvimento do mirtileiro. Então, para deixar o solo mais aerado, eu utilizo as cascas de arroz carbonizada. E para deixá-lo mais ácido, eu utilizo as folhas secas que caíram das minhas árvores e o esterco curtido bovino. Bom, para o preparo deste solo, eu vou utilizar cinco partes das cascas de arroz carbonizada, uma parte das folhas secas que caíram das minhas árvores e duas partes do esterco curtido bovino. Mas se eu deixar somente com esses substratos, a água e os nutrientes vão escapar rapidamente. Então, para que isso não aconteça, eu vou colocar também duas partes do substrato para vasos e floreiras. Bom, eu vou fazer essa mistura, vou colocar dentro do vaso e daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês. Pronto, galera! Feito o preparo do solo, já está dentro do vaso. Perceba que eu coloquei o substrato só até a metade do vaso justamente para facilitar o transplantio. Para retirar a muda do saco plástico, eu simplesmente aperto o torrão e depois puxo pela parte de baixo. Dessa maneira, eu consigo reaproveitar esse saquinho para fazer novas mudas aqui em casa. Eu vou enterrar o mirtilo até aqui, no mesmo nível que ele está. Eu não vou enterrar nem a mais e nem a menos para não prejudicar o bom desenvolvimento dessa planta. Pronto, coloquei o mirtilo no centro do vaso e agora é só preencher os espaços vazios com o substrato preparado. Eu indico que você faça o transplantio da muda de mirtilo nos horários mais frescos do dia, ou pelo começo da manhã ou no final da tarde, para evitar que essa planta sofra com a desidratação causada pelas altas temperaturas. E para finalizar, eu vou colocar um pouquinho mais de substrato, vou apertar essa muda no centro do vaso para fixá-la e depois vou regar. Se você não sabe, existem dois momentos que não pode faltar água para a sua planta, na hora da germinação das sementes e na hora do transplantio da muda. Então, regue bem o substrato do vaso até que ele esteja completamente encharcado. Lembre-se que o bom desenvolvimento dessa planta vai depender da água que você for colocar para ela. Outra coisa muito legal que eu posso fazer neste vaso é a cobertura morta. Ela impede o surgimento de ervas daninhas ou pragas, como popularmente são conhecidas, segura o nitrogênio no solo e deixa o substrato úmido por mais tempo. O que só traz benefícios para o cultivo do mirtilo. Dependendo da espécie de mirtilo, essa planta pode sim atingir de 1,5m até 4m de altura e a sua frutificação acontece nos meses de dezembro e janeiro. E para que o mirtileiro não seja atacado por doenças fúngicas que destroem as folhas da planta, reduzindo a sua produtividade e alterando o sabor dos frutos, eu indico que você faça a aplicação da cauda bordalesa pelo menos uma vez por mês. Se você reparar, essas folhas já estão meio azuladas justamente por causa das aplicações da cauda bordalesa. Se você não sabe como é que se faz o preparo da cauda bordalesa, eu vou deixar um link aqui em cima no vídeo e também na descrição dele para que você veja como é feito esse preparo. Bom, eu espero ter ajudado vocês com mais este conteúdo aqui no canal. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele seu poderoso like, aquele seu poderoso joinha e na sequência, deixe o seu comentário, fala para mim de que cidade você está assistindo esse vídeo. Mas depois, não esquece de compartilhar este conteúdo com a galera para que eles saibam como cultivar mirtilo no vaso, essa frutinha do futuro que combate até o câncer. Se você já é um inscrito ou uma inscrita, muitíssimo obrigado, sejam sempre muito bem-vindos por aqui. E se essa é a sua primeira vez assistindo um vídeo aqui do canal, caiu de paraquedas, aproveita e se inscreve aí e depois clica no sininho e aperta todas. Não esquece de apertar todas para você receber os avisos de todas as novidades que eu posto por aqui. Agora eu vou deixar dois vídeos de sugestões caso vocês queiram continuar assistindo algum outro conteúdo do canal. Como fazer o poderoso adubo caseiro utilizando cascas de banana e como plantar mamão no vaso, passo a passo. Valeu galera, tenha uma ótima semana, passem bem e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!